Paz do Senhor, meus irmãos. Amém? O primeiro é que para nós estarmos nesse culto de aboração ao nome do nosso Senhor Jesus. Quero aproveitar também a gente estar agradecendo aos irmãos da igreja pelo carinho, pela demonstração de amor e afeto que os irmãos têm mostrado para nós, para a minha família e também para os nossos irmãos bolivianos. Eu gostaria de meditar com você um texto que o Senhor colocou no meu coração para estarmos compartilhando aqui nessa noite. E eu sempre falo para o Senhor que, antes de ministrar a palavra, que Ele falasse comigo e comigo através desse poderoso texto. E o Senhor, Ele falou profundamente no meu coração e acredito eu que Ele fará o mesmo na vida de cada um dos irmãos. E por isso eu te convido a abrir a sua Bíblia no Evangelho de São Lucas, capítulo de número 15. Evangelho de Lucas, capítulo de número 15. E nós vamos estar aqui tomando alguns versículos para a nossa editação. O texto para a nossa apreciação está no versículo 11, até o versículo de número 32. Mas não vamos estar fazendo a leitura de todos os versículos, mas todo o pensamento, toda a doutrina está nesse texto. e acredito que Deus, Ele vai falar com você. Evangelho de Lucas, capítulo 15, versículo 11, adiante, nos disse assim. Disse mais, certo homem tinha dois filhos. O mais moço disse ao pai, pai, daria parte dos bens que lhe cabe por herança. Então o pai repartiu os seus bens entre eles. Poucos dias depois, o filho mais moço, juntando todas as suas coisas, partiu para um país distante e lhe desperdiçou os seus bens, vivendo de modo irresponsável. E depois de gastar tudo, houve naquele país uma grande fome e ele começou a passar necessidades. Então se colocou a serviço de um dos silabãos do país e em esse o andou para os seus campos para cuidar de porcos. Ele desejava encher o estômago com as alfarrogas que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Ele, porém, caindo em si, disse quantos empregados do meu pai têm fartura de comida e eu estou aqui passando fogo. Vou me levantar e irei até o meu pai e lhe direi, pai, peguei contra o céu e contra ti. Não estou digno mais de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos seus empregados. E levantando-se, se foi para o seu pai, estando ele ainda longe. Seu pai o viu, encheu-se de compaixão e correndo lançou-se ao seu pescoço e o beijou. Versículo 25 O filho mais velho estava no campo e, quando voltava, ao aproximasse de casa, ouviu a música e as danças e, chamando um dos servos, perguntou-lhe, quem é aquilo? Esse lhe respondeu, teu irmão voltou e teu pai matou o melhor gaseiro, pois o recebeu são e salvo. Mas ele se indignou e não quis entrar. Então o pai saiu e insistiu com ele. Ele, porém, respondeu, o pai, há tantos anos te circo e nunca me desobedeci a uma ordem tua. Mesmo assim, nunca me desce um caprito para eu me alegrar com os meus amigos. Chegando, porém, esse teu filho, que despediçou os seus bens e, com prostitutas, mataste para ele o melhor gaseiro. Mas o pai lhe disse, Filho, tu sempre estás comigo e tudo o que é meu é teu. Mas era justo festejar e nos alegrarmos, pois esse teu irmão estava morto e reviveu. havia se perdido e foi achado. Pode se sentar nos irmãos e o amor de Deus por essa palavra. Um texto, não tenho dúvida, que é conhecido de todos os irmãos. Acredito que todos os crentes que estão presentes aqui nessa noite, de alguma maneira, já fez a leitura ou escutou a leitura desse texto. E o texto nos traz aqui como título A Parábola do Filho Pródio. E essa parábola do Filho Pródio está trazendo para nós aqui algumas características de pessoas que conhecem Jesus, mas têm um relacionamento com o Senhor de uma maneira que não deveria ser relacionada. Então, a parábola inicia dizendo que um certo homem ele tinha dois filhos. E esse homem que tinha esses dois filhos estava vivendo uma vida tão agradável dentro da sua casa. Só que, de repente, a Bíblia diz que o filho mais moço, o filho mais jovem, ele procura o seu pai e diz para ele, esse pai, dá-me a parte da herança que me corresponde. Dá-me a parte da herança que me perpense porque eu quero viver uma vida distante desse lugar porque não quero mais estar presente na sua casa. E naquele momento, o pai ouve um pedido no filho. Aparentemente, esse pedido parece ser um pedido muito simples de aprender. Mas, o interessante que o filho está dizendo aqui, o filho mais novo, que ele desejava que o pai o entregasse a parte da herança que lhe correspondia. Quando você recebe uma herança, em circunstâncias, um filho tem direito de tomar posse de uma herança. Nós temos direito de tomar posse de uma herança depois da morte do nosso pai. fora isso, é impossível receber a herança, a não ser que o pai voluntariamente queira dar. Então, quando o filho mais novo chega diante do pai e pede ao pai que desse para ele aquela herança, era como se o filho mais novo estivesse desejando a morte do seu pai. Era como se o filho mais novo estivesse dizendo para o pai que os bens que o pai havia conquistado ao longo da sua vida era muito mais importante para ele do que a presença do pai. Mas o que nós vamos aprender com esse filho que existe momentos para nossas vidas que nós precisamos perder para poder valorizar. E aquele filho acreditava que a sua felicidade, que a sua dignidade era fruto da riqueza do pai, era fruto da herança do pai. Então, se ele se acreditasse da casa do pai e levasse consigo a herança, ele imaginava que ele conseguiria ter uma vida muito mais feliz. Mas a palavra do Senhor vai nos mostrar aqui nesta noite que a verdadeira felicidade não está naquilo que temos ou adquirimos. A verdadeira felicidade está naqueles que estão na presença do pai do Deus. Então, pai, reparte a herança, dá para o filho e o filho rita as suas coisas e vai viver a sua. Vai viver a sua vida distante, meu pai. E quando eles se ausentam, meu pai, ele perde a sua herança, ele perde o seu tesouro físico. Então, o texto diz que quando esse jogo ele perde toda a sua herança, que ele já não tinha recursos, que ele já não tinha mais amigos, ele sai para procurar trabalho. E quando ele sai para procurar o trabalho, ele consegue um trabalho para cuidar dos homens. E o curioso que essa palavra está sendo tida em um contexto judaico. O judeu não toca de porco, o judeu não se aproxima de um porco, e o judeu não come a carne do porco. mas esse filho abandona o pai a luz. E o que me chamou a atenção nesse texto é que além do filho ir trabalhar cuidando dos povos, ele deseja comer a comida dos povos. E me faz lembrar de uma frase que marcou a minha vida, uma frase que diz o seguinte, você se torna aquilo que você adora. Quando o filho sai da casa do pai, ele começou a ter os mesmos desejos dos povos que era considerado imundo. se nós abandonarmos a casa do nosso pai, nós perdemos a nossa dignidade e começamos a ter desejos de imundícia que desagrada o nosso Deus. porque o Senhor colocou a eternidade no coração dos homens e deseja te aprorar a minha boca. Mas quando nós nos ausentamos dele, nós começamos a desejar uma vida de verdade. quero falar para você essa noite, o melhor lugar para estar é na casa do pai. O melhor lugar para estar emprestando o nosso serviço para o pai, é adorando para ele. E o curioso é que quando nós lemos as Escrituras, nós aprendemos nas Escrituras que Deus sempre convida o homem para adorando. E nós começamos a pensar por quê? De um Deus tão alto o suficiente, porque um Deus tão grande, um Deus transcendente, pede para que os homens o adorem, porque a adoração não é um favor para Deus, a adoração é um instrumento de nos tornar parecidos com Deus. E quando o filho deixa de adorar a Deus, ele começa a ser parecido e desejar as coisas nos formas. Deus está te convidando nesse noite para adorar em Espírito e em Verdade e permanecer na casa dele. E o filho mais novo, ele decide abandonar o pai, ele é o o aberto. E essa parábola ela escassei o contato logo em seguida e foi dada a parábola das dráquias fortes. Você pode voltar nesse capítulo e nós vamos ver aqui a parábola da ovelha perdida e da dráquia perdida. A ovelha passou por buscar. A dráquia foi procurada. Só que o filho ele se arrepende e ele volta para a casa do homem. eu não sei em que condição você está aqui nessa noite mas uma coisa eu sei o pai amoroso ele está te esperando o filho preparou um lindo discurso e disse eu vou voltar para meu pai porque todos os seus trabalhadores têm fartura abundância de pão e eu estou aqui para descendo de fora e eu penso disse que quando aquele jovem decide voltar e seu pai estava esperando ele nada de fora eu vejo aqui outra curiosidade nesse texto quando o filho estava chegando o pai sai correndo e abraça o filho a reconciliação foi em público para todo mundo ver que o pai recebeu o filho de volta e esse pai aqui amoroso ele quebra o paradigma da sua cultura você nunca vai ver uma pessoa oriental que seja idônea correndo no meio da rua por nenhum motivo se der mas o pai ele foi correndo ao encontro do filho e o filho foi perdonado diante de todos os homens essa parábola nos apresenta aqui quatro personagens o título da parábola é a parábola do filho prontico mas se você quisesse colocar a parábola do pai amoroso não haveria problema porque o personagem principal dessa parábola o pai amoroso então quando o filho volta ele reconcilia em público com o seu pai e o seu pai começa a fazer uma linda festa agora aparece o irmão mas qual dos dois é o filho pródico o que se foi o que ficou o filho pródico na verdade o filho mais velho ele levava consigo um grande defeito que muita gente leva hoje sapão foi o maior defeito do filho mas é guardou silêncio quando tinha que falar e falou quando tinha que ficar calado eu não sei que tipo de filho é você tem pessoas que quando ele tem que falar ele não se pronuncia e quando tem que ficar calado ele fala de várias mas só porque o filho ele teve esse erro é porque tem muita gente que ele vive seguindo a sua conveniência aquilo que te traz benefício você lembra no início da parábola o filho mais novo chegou e disse pai dame a parte da herança que me corresponde o filho mais velho deveria falar o filho mais velho deveria se pronunciar e dizer assim não o nosso pai ainda é vivo e ainda tem que te dar herança mas sabe porque ele ficou calado porque o pai repartiu pelo filho mais novo que se foi e também pelo filho mais velho que ficou eu particularmente considero o filho mais velho pior do que esse filho porque ele era por muita por aí quando o filho mais novo chega ele cheio de hipocrisia olha para o seu pai e fala ele gastou tudo que tinha e o senhor está recebendo o filho mais velho ficou o tempo inteiro na casa do pai mas nunca conheceu o coração do pai o filho mais velho ele foi astuto sabe o que ele fez? ele guardou as suas crianças e continuava comendo assusto do pai eu primeiro quando adolescente na minha casa minha mãe repartia as bolachas biscoito quantidades iguais e o meu irmão ele sempre guardava ali aí no final de semana ele sentava num prato cheio e olhava para nós o senhor e o meu Deus aí no dia meu pai chegou e pegou o que ele tinha repartido com Deus glória a Deus o filho mais velho ele recebeu a herança do pai ele guardou a herança do pai ele conseguia ver todos os dias o sofrimento do pai mas ele nunca fez nada para buscar o irmão perdido que é o motivo da tristeza do pai o pai o pai te colocou aqui nessa noite e tem outros filhos deles que estão perdidos será que você conseguiu entender conhecer o coração do seu pai será que você consegue entender qual é o desejo do pai Paulo diz que o desejo de Deus é que todos os homens sejam salvos e chegam ao pelo conhecimento da verdade só que às vezes eu prefiro guardar a minha esperança porque sair para satisfazer o desejo do coração do pai como que o senhor vai fazer uma festa para ele aí o pai fala para ele assim todos os dias você estar aqui tudo que eu tenho é seu e agora você não pergunta por que que eu estou fazendo uma festa para o seu irmão esse senhor ele estava morto ele estava perdido mas ele foi encontrado a maior vergonha do irmão mais velho deveria ser de ver o irmão mais novo voltar sozinho para casa sendo que ele poderia muito bem ter saído para buscar os dois filhos eram pródigos os dois filhos não conseguiam satisfazer o desejo do pai eu disse para vocês que eu consegui ver aqui quatro personagens o pai é louco o filho mais novo e o filho mais velho e no meio dessa confusão o texto diz e nos mostra que tinha os certos e sabe o que mais ele adivinou que o texto os servos conheciam melhor o coração do que os próprios filhos e os servos e os servos estão te convidando nessa noite para ter vida de filho e coração de servo o servo consegue compreender e suprir as necessidades do pai enquanto os filhos estavam brigando pela herança os servos estavam fazendo a mudança do pai enquanto um dos filhos ficou mudo quando tinha que falar e falou quando tinha que se calar os servos somente obedeceram veja o texto quando o filho mais novo chega o pai fala para os servos pode trazer a melhor roupa pode trazer um cordeiro pode colocar um anel no teito dele pode dar sandálias coloque sandálias nos pés dele você não sobre uma palavra dos servos simplesmente obedecer simplesmente obedecer porque eles estavam conhecendo o coração do pai da louça e quando chega o irmão mais velho os servos daram notícias o seu irmão que estava perdido ele voltou para casa e sabendo se ele estava disposto a fazer se preciso for eu vou servir o irmão mais velho vou servir o irmão poder dizer porque essa é a vontade do pai você precisa de ter o coração de ser a nossa vida nos traz aqui a palavra ser mas a melhor tradução para esse texto para essa palavra seria escravo aquele que viva absoluta de esse pai e esse pai ele está aqui nessa noite ele quer que você entenda qual que é o desejo do coração a igreja que mantém o desejo do coração de Deus essa igreja não pode ser filha de Deus tem pessoas que gastam jogam fora todas as suas riquezas com coisas sem a correr e existem aqueles que acumula e esconde para si ambos estão colocando o mesmo erro para fazer lições por isso que o Senhor está te convidando essa noite para você ter o mesmo sentimento dos servos e servir ao Senhor porque foi para isso que ele te chamou a verdadeira felicidade está na vida daqueles que compreende que está perto do par é o melhor por que você se identifica nessa noite por que você se identifica filho tem grande que não tem prazer na salvação de algumas pessoas mas o Senhor está falando conosco nessa noite ele não nos chamou para acumular tesouros nesse mundo ele nos chamou para festejar com o filho que foi encontrado e para buscar os perdidos e a reconciliação que o Pai faz é oferecer vida inteira e os pecados ele não se lembra mais porque a sua graça ela se manifesta no meio das nossas debilidades e fraquezas o Senhor ele está aqui nessa noite o maior desafio da igreja atual é entender a urgência da obra do Senhor o maior desafio do filho mas é eu é entender a urgência de buscar um irmão mais novo mas ele preferiu continuar no campo escondendo a sua herança e desfrutando do favor do Pai o irmão mais velho foi um igreja o irmão mais velho nunca amou o Pai ele sempre amou aquilo que o Pai tinha para dar e estão pregando um evangelho por ele que está ensinando as pessoas a amar as bênçãos de Deus mas não está ensinando a amar o Senhor a Deus o Senhor ele está te convidando nessa noite para ter um relacionamento de amor com o Senhor que a Deus não há mais bênçãos que ele tem para te dar o filho mais novo teve que viver com os povos para aprender essa missão mas nós temos o Bíblio o Evangelho para nós já foi revelado e podemos aprender com ele e vamos abraçar esse Pai e não vamos sair da sua presença vamos permanecer fazendo a vontade de tudo eu gostaria de orar por você essa noite eu gostaria que você ficasse como está o seu coração coração do filho mais novo coração do filho mais velho ou coração dos cérebros dos separadores o seu coração é bom por isso mas a Bíblia é o coração do Pai do Deus o coração do mar é o coração pronto para perdoar é o coração pronto para reconciliar é o coração preparado para derrubar graças sobre as nossas senhores que você possa orar nesse momento e falar para o Pai amor eu quero um coração de certo eu sei que eu sou o teu filho mas eu quero um coração de certo eu quero viver para o Senhor eu quero fazer a sua vontade e assim esse Pai amoroso ele vai te abraçar e você nunca vai sair da presença aleluia se por aventura tiver alguma pessoa que não aceitou Jesus o Pai amoroso estar aqui para te salvar o Pai amoroso ele estar aqui para transformar a sua vida talvez você está perdido aqui dentro da casa do Pai talvez você não tenha relacionamento com ele talvez você não tenha intimidade com ele não consegue orar não consegue ler as escrituras não consegue adorar hoje é noite de reconciliação hoje é noite que ele quer mudar a sua história é noite que ele vai transformar essa família e seremos uma família que vai atender o desenho do coração do nosso aleluia aleluia quanto as mãos para os céus filhos nessa noite comece a falar com ele nessa noite pai o nome de Jesus Senhor se nós entendemos nessa noite que a dignidade que a dignidade é somente para aqueles que estão na casa do pai Senhor a nossa dignidade Senhor não é fruto das nossas conquistas mas a nossa dignidade é fruto do nome do Senhor que levamos sobre as nossas vidas Espírito Santo de Deus visita a sua igreja nessa noite ó Pai se não visita cada um dos teus filhos derramando graça derramando perdão derramando as suas bênçãos Senhor se não dá-nos um coração de servo Senhor nós queremos se servir pelo que o Senhor é queremos se servir apenas porque o Senhor nos é bom primeiro Aleluia Senhor vai alegrar o coração dos teus filhos aqui nessa noite Senhor vai quebrar no Senhor todo o sentimento de tristeza todo o sentimento de abandono todo o sentimento Senhor de decepção que entre em nome de Jesus e que cada filho teu par possa ser tocado pela tua presença queremos te adorar Senhor porque queremos ser parecidos com ti queremos te adorar Senhor porque queremos ser a tua semelhança em nome de Jesus ó Deus se não tem alguém aqui nessa noite ó Pai que saque dos pensamentos do filho mais novo que o Senhor possa mudar a exceção se tem algum pensamento de filho mais novo aqui Senhor muda o quadro amos olhos teus filhos para que eles possam ver a grandeza do seu amor para com eles Senhor e se tem alguém com o sentimento de filho mais velho que o Senhor possa quebrantá-los que o Senhor possa quebrar Senhor quebre o orgulho Senhor nos faça ver que o Senhor nos amou primeiro aleluia oh aleluia que o Senhor possa estar levantando servos aqui nessa noite servos que compreendam o Senhor no teu coração servos que vai te servir sem questionar independente da circunstância do lugar da razão do motivo mas que te adore que te sirva Senhor de verdade aleluia Senhor eu não quero servir oh Deus para serviço pelos homens mas queremos te servir porque nós te amamos Senhor aleluia aqueles que amam o Senhor levanta suas mãos e amam a Deus aqueles que amam o Senhor oh me ama Deus me ama Deus me ama me ama Deus aleluia sinta a presença do Pai amoroso ele está correndo para a sua direção para te abençoar e derramar graça sobre graça aleluia para te dar escute uma coisa o Pai amoroso ele ignorou as palavras do filho mais novo e o abraçou e o abraçou o Pai amoroso ele ignorou a palavra do filho mais velho e continuou abraçando eu não sei o que você falou mas o que eu quero dizer mas o que eu quero dizer para você é o seguinte as más palavras que você falou ele ignorou e veio aqui pessoalmente a dia do seu lado recebeu um abraço o Pai que não levou em conta as nossas ignorâncias o filho mais novo pediu para voltar e ser um trabalhador mas o Pai que ama ele disse você é meu filho pequeno ou útil nunca vou te abandonar fica com o Pai amoroso não vai para outro lugar ele é a melhor opção ele é a razão a nossa vida e o nosso exercício que Deus em Cristo abençoe os filhos de Deus e salve